Olá gamers, hoje eu estou aqui pra gravar mais um vídeo pra vocês de Roblox Olá gamers, na verdade E hoje, gente, eu vou gravar aqui na Pig Gente, vocês não viram minha perna, né? Tava muito feia E hoje, gente, hoje eu estou aqui pra gravar na Pig E esse jogo aqui é um jogo que você... É uma... É um jogo que você... Roubar a comida da Pig Isso aqui tá chato, a comida da Pig É muito legal esse jogo, gente Mas primeiro, roda a vinheta Então, gamers, bora lá começar, gente Eu vi o Papai Pig, gente Eu vi aqui passando o Papai Pig Gente, a gente quer achar a comida da Pig, será? Eu não sei, gente, porque eu nunca joguei esse jogo Olha o Papai Pig, olha a minhão Por que ele tá mexendo no computador, hein? Olha o Papai Pig, você tá com comida aí? Eu quero a sua comida Vem aqui, Papai Pig Você tem comida? Tu tem comida? Eu quero a tua comida A sua comida Olha Será que eu vou morrer? Por que ele tem duas bocas? Gente, a gente tem duas caras, olha Olha A gente tem duas caras Duas caras, gente Olha isso, gente Eu não entendo esse jogo, gente Olha É... Le... Leave... Mi... Fo... É... Pelo que eu vi, gente O nome O que tá escrito aqui Que eu vi, né Era... Deixe-me a comida em paz Eu acho que era Gente do céu Eu danço... Gente, eu não sei o que eu ia fazer Vamos ver Gente, eu amo ir aqui Será que tem coisa pra comprar? Pra comprar? O que é isso? Bananá Vamos ver, gente Gente, dá pra dançar? Aqui, ó Nã-nã-nã-nã-nã-nã Nã-nã-nã-nã-nã-nã-nã Gente do céu Nã-nã-nã-nã Bora Cobra 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 Aí, gente Como que eu vou agora? Cobra Aí, calma Aí, para aí Para aí Bora, gente Gente, ficou de dia E o que a gente pode fazer aqui? Ah, gente Eu vou vir aqui O que é isso? Gente, olha aqui Tem trenô aqui Esse trenô aqui Gente, olha o carro da Pig Nossa, a menina tá roubando a comida da Pig Olha o carro da Pig Ui, calma, calma, calma Ai, caramba, calma, calma Eu quero roubar a comida da Pig, gente Ui, caramba Ai, vamos lá, vamos lá, calma Ai, uaaaaa Gente do céu Eu tô preso Ai, vamos entrar na casa da Pig Com esse carro, eu quero atropelar o papai Pig Vamos lá, atropelar o papai Pig Papai Pig tá lá Ui, caramba Eu quero entrar nessa casa, eu quero entrar, vou entrar, vou entrar Ui, caramba Ah, não, sai Calma Não Gente, tá travado Não dá pra entrar mais Gente, vamos ver onde que tá a opa Aquela menininha, gente Era igual eu Aqui, ela tá com a comida da Pig Eu quero pegar essa comida Eu quero pegar essa comida Cadê, cadê a comida? Gente, cadê a comida? Gente, eu vi aqui Nossa, eu só posso, gente Tem como comprar? Ah, não, eu tô com zero Vou precisar de dinheiro, gente Então não tem como comprar, gente Então vamos lá, gente Vamos explorar, né Gente, eu vi que tem um labirinto ali Então eu vou pegar isso daqui, ó Olha Porco-mãe Vamos achar a porco-mãe Vamos achar ela Eu nunca vi ela Porco-pai Eu já vi Ninho 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 Tá, vamos lá pro porco-pai Oh, caramba Gente, eu não sou muito bom de dirigir Ai, caramba Gente, vamos explorar, vamos explorar Ai, caramba Calma Vamos explorar Vamos explorar Ai Gente, eu tô explorando Ai Nossa, gente Cês viram? Eu quero ver, eu quero ver Eu quero ver elas Olha Olha, gente Olha o Jorge O Jorge, gente Olha o Jorge, gente Olha o Jorge, gente Deixa eu pegar essa comida da menininha Vem lá, tá aqui Eu quero a tua comida Vem aqui Vem aqui, menininha Eu quero essa comida aí Eu quero a sua comida Vem aqui Vem aqui O que? Olha Oi, Jorge Me dá a comida Me dá a comida Como que eu pego a comida, hein, gente? Ai, consegui Vem me pegar Nossa, gente Que comida é essa, gente? Deixa eu ver essa comida aqui Nossa Que comida é essa, gente? Que comida é essa, gente? Ai, ficou É tanto de mim É tanto de mim Oi, Peppa Oi, Peppa Duas caras Volta aqui Volta aqui, Peppa Ai, eu tô correndo, gente O carro, o carro Vamos lá, vamos lá Gente, eu quero andar rápido Vamos ver Olha, olha Gente, eu tô esperando Olha a Peppa Olha A Peppa tá com a comida Eu vou lá Eu vou lá Onde que ela tá? Eu vou lá Vou pegar a tua comida, Peppa Eu vou pegar Oxi Onde que a Peppa tá? Ah Eu não sei onde que tá esse lugar Gente, eu vou tentar achar Tentar achar Acho que é Acho que é nesse labirinto Não sei Deixa eu ver aqui Nesse mapa Deixa eu ver Ah, ali, ó Acho que ela tá Vamos lá Vamos lá Tentar por aqui Ali, gente Ela tá lá Bora, bora, bora Bora, gente Ela tá lá Então vamos lá Porco Vamos lá, gente Vamos seguir A gente seguiu porco Vamos lá Gente, eu ando muito devagar Bora, bora, bora Ai, achei Agora eu vou pegar A tua comida, Peppa Olha, ó O senhor Vataça, não é? Ah Cadê a Peppa? Olá, Peppa Ah, não, menina Pegou primeiro Vai, menina Olha O que que foi, Peppa? O que que foi, Peppa? Você tá brava, Peppa? Você tá brava, Peppa? Você tá brava, Peppa? O que que foi, Peppa? Você tá brava? Você tá brava? Gente, eu não sei Por que a Peppa não mata a gente Será que tá pra Será que tá pra E aqui? Nossa, gente Aqui tem muito lugar Pra explorar Uh Gente, se vocês quiserem Jogar esse jogo Vai tá aparecendo Aqui na tela, gente Ou vocês procuram Que eu vou pôr o nome Aqui embaixo, gente Eu vou pôr Gente, eu vou pôr o nome Aqui embaixo nos vídeos Aqui embaixo do vídeo, tá, gente? Se vocês quiserem jogar Tá aqui embaixo do vídeo O nome Do jogo, gente É só você escrever o nome Que você vai achar Ai, gente Como que eu faço isso aqui? Isso aqui, hein? Cala Eu não sei o que que é isso, gente Vamos lá Porco Pai Pro... Gente, tá em inglês aqui, gente Porco Pai Tem coisa que tá em inglês Oi, Peppa 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 tá brava Pegaram a comida dela de novo Vocês viram, gente? Peppa Gente, a Peppa doida, gente O Papai Pica tá lá Tá aqui, ó Ô, caramba Passa Eu não quero ficar presa Aqui pra sempre Oi, Papi Você tá com a comida? Pá É, tá Vamos Corre Eu tô com a comida Será que ele tá bravo? Ô, tá bravo Tá bravinho, né? Gente do céu Olha só Gente, abaixa Gente, abaixa o seu Ai, eu morri Gente, vocês viram como que eu cortei? Ai, caramba Ah, não Por que eu perdi o treinamento? Nossa, o carro tá doido, gente Gente, o carro tá doido O carro tá doido Vamos lá, gente Nossa, eles correm muito rápido Esses porcos aí Gente, eu não vi a casa da Pig ainda Eu não vi ainda tudo A casa da Pig Então, bora explorar, gente Tem muita coisa aqui pra explorar É muito legal Dingo Vamos lá Vamos explorar essa casa, gente Vamos lá E vamos explorar aqui, gente Olha Olha o computador Que o papai Pig tava mexendo Ai, gente, do céu Olha que quarto Nossa, gente Eu não vi o quarto Ai, que legal Só tem uma Só tem duas camas E o brinquedo E acabou E uma janela Não, na verdade Três janelas E acabou Gente, casa sem mobília, gente É a TV TV de papel Eu lembro de um episódio, gente Que a Peppa ficava aqui, ó Ela falou Olá Minhão Mas, gente Então, gamers Este foi o vídeo Espero que você tenha gostado Se gostou Já deixe seu like Escreva o canal Ative o sininho Das notificações Então, tchau, gamers Então, tchau Então, tchau, gamers Gente, do céu Olha isso Deixa minha comida Tchau, tchau, tchau